Eu queria que todo dia fosse carnaval só pra ter esse cidadão aqui, Milton Cunha, na tela da TV. Bora de top 5 momentos desse ícone do carnaval. Quinto lugar, o Milton Cunha fazendo a vovó dançar. Dança, vovó, dança! Nilce, dança, vovó! Dança, vovó! Top 4, temos a Viviane Araújo, gravidíssima no carnaval, e esse comentário maravilhoso. A exuberância da grávida, já temos ali seios fartíssimos de amamentação. Quando o cara é bom, ele consegue virar meme até quando houve um absurdo. Eu me sinto negra também, a minha família, a minha origem é... A Idalha de Prata vai pro Milton Cunha enlouquecendo ao vivasso na cabine da Globo. Aaaaaaah! É bom! É bom! Nunca mais me rejeitado. Em primeiro lugar, é um momento simplesmente impagável. Nem vou comentar. Vai, Milton Cunha. E uma revoada de 700 uirapurus sairão de baixo cantando o Canto de Cristal. Saravá! Alucinei! E olha, eu não me drogo, eu já nasci assim. Ei, você gostou do conteúdo? Então deixa o like pra fortalecer e comente o momento impagável de Milton Cunha. Valeu, meus amores!